Começa já com a nossa confirmação de que a Alya não vai esquecer de f*** nenhuma De que a Bug ficou bem no lugarzinho dela, tá bom? Obrigada A Alya realmente vai ser a primeira pessoa a saber a identidade de Ladybug E eu acho que já dá pra mudar o nome da série O nome da série Tchau Pra Miraculous Aventuras de Ladybug e Renan Rouge Porque a Nora nem deu sinal de vida nesse episódio, coitado Mas enfim, de fato, a Renan Rouge foi esplêndida Nesse episódio, se ela não existisse, o Rakumoff já tinha vencido nesse episódio Ou seja, eles iam perder o senhor pombo O senhor pombo Então a Marinette finalmente, dando uma pausa, decide sair E ver como é que a Kagami tá Onde ela tá lidando com o Tami Que assassino é tão f*** Ela se sentiu totalmente confortável pra fazer isso na frente da mãe da Kagami Que é tipo... Pensando bem, não é como se ela fosse... Chega Que horror, meu Deus A Marinette escorrega e daí ela bate no Edwin Daí os dois caem em mil Não, não Eles inclusive quase não tem um pombo Coitado do pombo Tadinho do Edgardo Tadinho do Edgardo Eu só queria levar uma rosa E daí a Marinette manda essa linha aí Escritório de Miraculous, vocês foram muito perspicazes Eu gosto disso, eu gosto disso Surpresa O senhor pombo é apagado de novo O Plague vê ele virando pombo Que é tipo... Oops A Ladybug tinha visto o Edwin virar o pombo Na frente dela Vai chamar o que é no ar Um segundo o Plague entra Eu vou jogar pombo Nossa, hum, que coincidência, né? Então ela vendo que não tinha muita saída Porque afinal, se ela abre a porta PAUSE Se ela fecha a porta Não tem como lutar Então ela decide já chamar o Thales lá dela E consegue pular um plano ali já em 3 segundinhos assim Mano, tu podia me deixar pensando por uma semana O meu máximo de pensamento ia ser Nossa, vou fazer esse por na porta